Essa noite quase não dormi Você não consegue me entender Diz que não se encaixa na minha vida Fala sabendo que vai doer Eu queria até poder te ouvir Mas agora nem quero saber Não vibramos na mesma batida Agora só resta se esquecer Amor, eu não vou mandar mensagem Nem posso ser seu porto seguro De nós dois só vou levar saudade Porque já não cabe no meu mundo Fomos uma infinita metragem Uma vida inteira num segundo Te desejo reciprocidade Depois disso tudo cê vai precisar E aquele detalhe vai fazer lembrar Noites passageiras que duram bem mais Alguns devaneios que tiram sua paz Pode aceitar Que sem mim seu tempo passa lento Já tô te avisando que vai piorar Rote na corrida me faz ser melhor Já sobre nós dois nem posso mais falar Horas iguais à lua A boca que era sua Eu já conheço esse olhar E disso você sabe Vai procurar na rua A vida continua Ela não pode esperar Será que você sabe Isso nunca vai fazer sentido Fotos e memórias empilhadas na minha cama Como um furacão Pela nossa falta de juízo Um conto de falha perigoso Nossa trama foi filme de ação Mas como você mesmo dizia O que a gente sente, a gente sente Não dá pra negar Deu pra ver Que mesmo com o bem que me fazia Não se fez presente Tava longe de me controlar Mas pra que, né? Amor, vê se não mandar mensagem Nem tentar ser meu porto seguro, não De nós dois não vou levar saudade Porque eu já não caibo no seu mundo Não passamos de um curta-metragem Do seu lado nem mais um segundo Eu mereço reciprocidade Com você já vi que não vai funcionar Você sabe Você sabe Você sabe Você sabe Será que você sabe